E é isso aí gente, Zé Cabaré ao vivo, aqui no Bar do Picado, fazendo esse show lindo aqui hoje hein, daqui a pouco bingo de uma grama de cerveja hein, vai fazer esse show lindo, tchá, tchá, aqui ao vivo pai né, não tem break não hein, Zé Cabaré bota bem dentro do seu radinho viu, tchá, tchá vem comigo assim ó, puxa o cavaco, o alagoado estourado, vai novinha se prepara, Jogando a raba, vai novinha se prepara, jogando a raba, que o Zé Cabaré, vai te ensinar o taca, que o Zé Cabaré, vai te ensinar o taca, 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 aí seu bumbum na vara, taca, taca, seu bumbum na vara, taca, taca, o seu bumbum na vara, que o Zé Cabaré, vai te ensinar o taca, 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 seu bumbum na vara, taca, Taca o seu cumbu na vara Taca, taca o seu cumbu na vara Que o Zé Cabaré vai te ensinar o tapa Alô, crente! Alô, dêide! RT7 CD Bugi do Cava Contando junto em Tiago e Cedês De Campina Grande Vai novinha, se prepara Jogando a rapa Vai novinha, se prepara Jogando a rapa Que o Zé Cabaré vai te ensinar o tapa Que o Zé Cabaré vai te ensinar Taca, taca Seu cumbu na vara Taca, taca Seu cumbu na vara Taca, taca Na vara da seca não, meu patrão Assim, ó Vai te ensinar o tapa Taca, taca Seu cumbu na vara Taca, taca Seu cumbu na vara Taca, taca, seu cumpu na vara E com o Zé Cabaré, bate-se na Botaca Falou pra se agulhado pela dose Daqui a pouco a gente toca essa, viu meu patrão? Tá junto Obrigado! Mais um sucesso aí, gente! Repertório novo, Zé Cabaré Ao vivo aqui no Bar do Picado, hein gente? Tchau, tchau, tchau Obrigados que ficaram, que os outros Muitos souberam que era eu, fora e bora, hein? Os meninos da quebrada Andam muito violento Empinou a bunda do brega Nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso Do rapão da ser gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso Do rapão da ser gostosa Ai, vou mandar ver nessas coroas Da quebrada Vou mandar ver nessas coroas Da quebrada Vai Vai ser socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Vai ser socada Com raiva Botada Vai se socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Botada Vai botando Vai ser socada Vai ser socada, com raiva, botada Mais um sucesso aí gente, vem, tchá, 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 tchá Mas isso é Zé Cabaré Que que eu vi poesia, vai ouvir Roberto Cadu Puxa, capaco, o Alagoano estorado Zé Cabaré que tá tocando, ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando e ela fica molhadinha Taca com muita força a xerequinha 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 Público recorde de 50 pessoas hein gente, chorou! Zé Cabaré que tá tocando, ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando e ela fica molhadinha Taca com muita força a xerequinha 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 E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou o fim de semana, eu vou dar um rolê mais zela E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou o fim de semana, eu vou dar um rolê mais zela E lá no meu barraco, eu vou botar na checa dela E lá no meu barraco, eu vou botar assim, ó Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na checa dela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar bem teto A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na checa dela E não é fofoca, não é coisa de novela E lá no meu barraco, eu vou botar na checa dela E lá no meu barraco, eu vou botar bem teto assim, ó Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na checa dela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar bem teto A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na checa dela Valeu aí pelo picado, meu patrão Calma galera, sem violência Faz de amor Mais um sucesso É Zé Cabaré ao vivo aqui, hein Alô, Neji, aquele abraço Onde do cavaco, o alagoano estourado É na T19, é um app Vê se pode, quer se envolver Eu observei, no passado eu taquei Um balde de água e preservei Preservei, eu preservei Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vá, assim ó Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem, vem, assim ó E acabou a água, toma banho de leite E acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo assim ó Ela tem 19, é uma bebê Vê se pode, quer se envolver Eu observei, ano passado eu taquei um balde de água E preservei, preservei, eu preservei Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente Vem, vem, assim E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Vai tomando leite Toma banho de leite Toma banho de leite Leite do Zé Cabaré Ao vivo no bar do Picado, hein Olha o bingo Adquira já tua cartela, hein Olha o suspense, olha o suspense Tchá, tchá, tchá Zé Cabaré Ao vivo É na pegada do brega Que as meninas se acabam Chegou o Zé Cabaré Que tá tocando na quebrada É na pegada do brega Que as novinhas se acabam Chegou o Zé Cabaré Que tá tocando Vai Tchá, 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 tchá E treme a raba Tchá, tchá, tchá E treme a raba Tchá, tchá, tchá E treme a raba Tchá, tchá, tchá Vai tremendo, vai novinha Se ouvir, vem, vem Tchá, tchá Tchá, tchá, tchá E cê me arraba E treme a raba Tchá, tchá, tchá E cê me arraba Tchá, tchá E cê me arraba Tchá Mais um sucesso aí, hein Tchá Tchá, 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 tchá Esse meu pecador Aqui a programação é melhor Porque tá diferente Que o CD Na pegada do brega As meninas se acabam Chegou o Zé Cabaré Que tá tocando Nas quebradas Pegada do brega Que as meninas se acabam Chegou o Zé Cabaré Que tá tocando As meninas se vai, ó Tchá, 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 tchá ter E 금ime a raba Tchá, tchá, tchá E 금ime a raba Tchá, 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 tchá E 금ime a raba Tchá, tchá, tchá Vai tremendo tudo É a pegada mais segura do brega É Zé Cabaré Botando aí o que é isso do seu radinho, viu? Tchau, tchau Repertório novo, vem com Zé Cabaré Assim ó, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É a firma, é bem brecha, hein? Aqui é pouco, é aqui é pouco, é novo Fuge do cabaco, o alagoano estorado Ela chegou, foi no bregão E trouxe um bordo pra nós dois fumar Eu com aquele litro na mão Avistei a vítima que vou machucar Assim ó, vai Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança, lança Quem tá afim de transar Tchau Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de transar Tchau É da um posto no bailão E trouxe um bordo pra nós dois fumar Eu com aquele lança Eu com aquele lança na mão Avistei a coroa que eu vou pegar Assim ó, espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Espirro, lança E quem tá afim de transar E quem tá afim de transar Assim ó, vem com o seu cabelo É da um pia Mas usei e ela tá demais E perdeu a cabeça Olha o que ela faz E com sua rabeta Mas joga ela pra cima E joga ela pra baixo E joga ela pra cima E eu nunca tinha visto E eu nunca tinha visto Algo tão interessante Abri o snapgram Pra fazer o bum bumerangue bum 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 bumerangue a sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida Eu vou viver treminciante Eu vivo Cezé Ramon Boa Down 30 do seu ratinho Mas hoje Ela está demais E fez a cabeça Olha o que ela faz com sua rabeta E joga ela pra cima, mas joga ela pra baixo E joga ela pra cima, vai jogando assim, ó Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o Snapgram, o Instagram, assim, ó, vai Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida e o movimento é assim, ó Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bum A sequência é repetida e o movimento é vicente Todo mundo fazendo bumerangue Balança aí, meu filho, filhinho, tranquilo, vai Tchá, tchá, você é cabaneiro Boa tarde, vem, criança aí, sou o менее fora Tchá, tchá, essa aqui é do tempo Que eu bebi aí gente, tempo que era solteiro Vem com Zé Cabaré, tchá, tchá, assim ó Essas novinhas de hoje em dia não querem saber de boneca As novinhas de hoje em dia não querem saber de boneca É só trepa, trepa, tapa na xereca É só trepa, trepa 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 Tapa na xereca, vai E chama Tati, chama Dani e também chama Luana Pra fazer amor comigo em cima da minha cama Chama a Creide, chama Neide, depois chama a Marcela Quando terminar o brega eu vou pegar na checa dela Que é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai Tchá Zé Cabaré, ao vivo Meu Deus, já tô todo suado aqui E de hoje em dia não quer saber de boneca As novinha de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa Tapa na xereca 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 Chama Tati, chama Dani e também chama Luana Pra fazer amor comigo em cima da minha cama Chama a Creide, chama a Neide, depois chama a Marcela Quando terminar o breca eu vou pegar na checa dela Que é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai Tchá É só tapa na xereca Vem com Zé Cabaré Ao vivo Daqui a pouco tem um primo de uma grata de cerveja, hein Glacial Tchá Tchá Ai, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo o agachá, 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 agachá Vai movimentando a bunda Fazendo o agachá, ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 mas senta, 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 sent Agacha, agacha, agacha E vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Ai, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você E vai movimentando a bunda Fazendo o agacha E vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha, vai movimentando a bunda Fazendo assim, vai Agacha, agacha, agacha Agacha, vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha, vai movimentando a bunda Essa mudou a posição Que agora vai te pacificar Acerta, senta, 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 assenta Essa só da nada Senta, 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 senta E senta só da nada Senta, 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 senta Mas senta só da nada Senta, senta, senta E sentou, assim ó Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo com agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo o agachado Agachado, vai É, rapaz Para querer roubar o peito mais do teclado Para acabar safado Segurança Mais uma noção, hein Sai contiga Vai pra dançar bem coladinho agora, vai Assim, ó Agora toma Toma danada Toma, 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 toma E toma danada Toma, toma, toma Eu disse, então Você bate em mim E eu boto na sua raba E toma, toma E toma danada Vai, toma E toma E toma danada Toma, toma, toma Toma danada Mas você bate em mim E eu boto na sua raba Novinha tarada Que malvada Me julgou na cama E foi soltar pra na cara Novinha tarada Que malvada Me julgou na cama E foi soltar pra na cara Mas que novinha tarada Que malvada Me julgou na cama E foi soltar pra na cara Novinha tarada Novinha tarada Que malvada Me julgou na cama E foi soltar pra na cara E foi soltar pra na cara E foi soltar pra na cara Agora toma Toma, toma Toma, toma Vai, ai Toma, toma E toma danada Toma, toma, toma E toma danada Você bate em mim E eu boto na sua raba Toma, toma Toma danada Toma, toma, toma E toma danada Agora toma Toma, toma Toma danada E você bate em mim E eu boto na sua raba Vem novinha Vem com seu cabaré Aqui é ao vivo, hein Bota, vem Senta aí no seu radinho Vá, vá, valeu Essa aqui foi o tempo que eu fui lá Os mil milagros árabes Aí tem um conforto no meio da rua Eu comprei a ele Mas só que eu transferi aqui pra nossa realidade Assim, ó Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das Arábia Você vai se amarrar Tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar É direto das Arábia Você vai se apaixonar Tudo do papá E tudo do papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Não, não é tão brava já Tudo do papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... E tudo do papá E... E bota a cabeça na moitinha Falou do... Vai que você é a música cachorro da mulher E tudo do papá E bota a ca... A dona do barra quer me botar pra fora Mas se você quer aprender Então vou te ensinar É só a ria, a asca Assim vai mandioca pra lá Tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá E bota a cabeça na moitinha Fungou do cu pra E tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá E bota a cabeça na moitinha Fungou do cu pra cá Tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá E bota a cabeça na moitinha Vai dar problema essa música aqui Todo dia eu tô dando essa música no cabarã A turma se vai onde me expulsar de lá Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das Arábia Você vai se amarrar Tô trazendo a brincadeira Você vai se apaixonar É direto das Arábia Vem assim, ó Ai, tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá E bota a cabeça na moitinha Fungou do cu pra cá E tu-du-du-pá-pá Ó a guitarrinha E tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá Mas bota a cabeça na moitinha Fungou do cu pra cá Tu-du-du-pá-pá E tu-du-du-pá-pá Vem, bota a cabeça na mãe que vira Rapaparapá, senhora foi o melhor Cezé Cabarão, botando bem, tá pro seu radinho Que se eu vi, na música bonita Valver Roberto Caz, aqui é putaria, rapaz Tchê, 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 ao vivo Essa vai pra todas elas que gostam de pegadinha Vai pra todas elas que gostam de pegadinha Que quando o Zé Passa ela dá uma risadinha Que quando o Zé Passa ela dá uma risadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte uma pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado, cê gosta, cê gosta? E pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha E vai pra todas elas que gostar de pegadinha E só vai pra todas elas que gostar de pegadinha E quando eu passo ela dá uma risadinha E quando eu passo, lá assim ó Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte, vem vai E pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha E vai pra todas elas que gostar de pegadinha Mais uma rase de carregada E essa aí é pra todo mundo, né? É, é, é E se tivo o álcool em gel Lá mão aí pra galera Embriagado 24 horas bebo Ando caindo nas portas do bar Minha mulher tá puxada de dois meninos E ainda tem mais cinco pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça Quem tiver álcool, por favor, venha me dar Dá álcool pra mim É álcool, hein? E dá álcool pra mim 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 Acho que a galera tá gostando É um show que começou a ter 50 de duas pessoas Agora eu só tenho 12 É assim mesmo que eu tava sentado, hein, galera? Tchau, tchau Embriagado 24 horas bebo Ando caindo Minha mulher tá puxada de três meninos Subiu o álcool Subiu mão na barriga Vem pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça E quem tiver álcool, por favor, venha me dar Dá álcool pra mim 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 Dá álcool Vai, 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 vai Tchau E dá álcool pra mim 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 Agora só tem 5 pessoas nesse chão Estourou foi tudo agora, hein, gente Vem finalizar roupa por aqui Tchau, tchau Tchau, obrigado, minha gente Zé Zé Cabaré Tá ao vivo, tá ao vivo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau